Só você é quem me faz feliz Só você é tudo que eu quis A saudade sufoca, não dá pra viver sem você Veja bem, hoje eu acordei Pensando em você Preciso te ver Nada mal, sei que tá afim Esquece o que passou, vem correndo para mim Braços abertos te esperando Vem que o tempo tá passando Eu preciso te encontrar Te abraçar e te beijar Já tentei te esquecer Me perdi pra viver esse amor Não dá pra ficar Só você é quem me faz feliz Só você é tudo que eu quis A saudade sufoca, não dá pra viver sem você Oh meu bem querer Só você é quem me faz feliz Só você é tudo que eu quis A saudade sufoca, não dá pra viver sem você Oh meu bem querer Veja bem, hoje eu acordei Pensando em você Preciso te ver Nada mal, sei que tá afim Esquece o que passou, vem correndo para mim Graças abertos te esperando Graças abertos te esperando Bem que o tempo tá passando Eu preciso te encontrar Te abraçar e te beijar Já tentei te esquecer Me perdi pra viver esse amor Não dá pra ficar Só você é quem me faz feliz Só você é tudo que eu quis A saudade sufoca, não dá pra viver sem você Oh meu bem querer Só você é quem me faz feliz Só você é tudo que eu quis A saudade sufoca, não dá pra viver sem você Oh meu bem querer Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh